Se você tem dúvidas de que uma imagem vale mais que mil palavras, como bem diz a frase do filósofo chinês Confúcio, é porque ainda não conhece a exposição Retratos de Superação, realizada pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Aqui, cada clique eterniza um pouco da trajetória de quem vive em constante luta contra o câncer. A mostra faz parte de um projeto nacional de fotografia e já passou por grandes capitais brasileiras, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Agora é a vez de Fortaleza receber a exposição e nada melhor que a Estação Benfica do Metrofó para acolher as imagens que são verdadeiras obras de arte. A exposição Retratos de Superação está aqui na Estação do Benfica do Metrofó e a ideia é passar para as pessoas essas histórias de superação. Histórias de pessoas que viveram momentos muito difíceis, como cada um de nós vivemos no nosso dia a dia, mas que especialmente enfrentaram doenças muito difíceis como o câncer. E superaram com seus familiares, com o apoio médico, com o apoio da sociedade, conseguiram ressignificar esse momento de dor. Ao todo, a exposição reúne 50 fotografias feitas pelos próprios pacientes, familiares e profissionais da saúde da Associação Peter Pan, que cuida de crianças e jovens com câncer no Ceará. Imagens que são cheias de sentimento, humanização. O projeto Retratos de Superação é uma iniciativa da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e do INDES, Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, em parceria com a Secretaria da Cultura e da Lei de Incentivo da Cultura. A proposta do projeto é oferecer oficinas de fotografia gratuitas para pacientes oncológicos, cuidadores e profissionais de saúde. A exposição trata da superação, do respeito, da empatia e de como esses pacientes que estão em tratamento de câncer superam os desafios diários da doença. A exposição fotográfica Retratos da Superação tem a curadoria de João Cussar. É gratuita e está em cartaz na Estação Benfica até o dia 24 de abril, das 8 da manhã às 10 da noite. Legenda Adriana Zanotto